Estamos comemorando o nosso aniversário de casamento, 3 anos, do Siri, da Barra. Tá gostoso, Jéssica? Lento. Tá bom? Maravilhoso. Vamos de risoto, de camarão, já comemos uns camarões, uns pastéis de camarões e vamos de choppinho. Que hoje o dia promete, a noite promete. Não está filmado nada. Você, você? Só mais assim. É tipo abaixo, ó. Agora acabou. O outro lá. Valeu, rapaziada. Vitória na guerra. Vitória na guerra. Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Boa noite.